A moda festa e noivos do Cinque Ateliê está cheia de charme e de elegância. São looks que fazem toda a diferença. Nós separamos três modelos lindíssimos. O primeiro é um modelo mais para formanda. Ele é um modelo nude, com os bordados indianos, bordados no tom verde, com vidrilho, cristais. Então é um vestido muito elegante e para formanda arrasar. O segundo modelo já é um modelo mais clássico, um modelo elegante para mãe de noiva, de noivo. Ele também é de Londres, ele tem um bordado indiano. E ele é um modelo blusé, ele fica muito elegante. Os noivos do Cinque Ateliê traz uma novidade agora, que é um terno de linho no tom azul claro. Para aqueles noivos que querem casar ao ar livre, um modelo mais despojado, usa-se com um lenço. Então fica muito bacana também.